Sambinha Bum, é esse que te traz de volta Quer só tocar, que logo você quer voltar Meu coração já cansou de tanto choro derramar E pede volta pra gente dançar Sambinha Bum, é esse que tem pouca nota Quer só tocar, que logo você quer cantar Meu coração já cansou de tanto choro derramar E pede volta pra gente samba Eu, eu quero ficar com você Eu, eu quero ficar com você